A CIDADE NO BRASIL 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 E olha, veículos novos Semi-novos Tudo isso à sua disposição Os números dos telefones Dos vendedores Aparecendo na sua tela Charles Veículos Aqui no programa Ronda da Cidade Vamos lá Luana Santos agora Na tela Eu quero dividir tela com ela Não é? Vamos dividir? Daqui a pouco Daqui a pouco Nossa produção está fazendo assim É o que? Café é isso? Não é, né? Não deve ser Retoma pra mim Imagem lá da BR-101 Já que eu vou chamar Luana Santos Que está se arrumando Tá toda bonitinha ali Pra trazer informações Daqui a pouco Do trânsito Na nossa região Mais uma vez Eu mostrando pra você Imagens Da BR-101 Esse é o quilômetro 144 Quilômetro 144 Da BR-101 Onde a polícia Claro Fez todo o acompanhamento especial Nesse trecho, gente É o corredor principal Corredor principal Onde você acessa Soretama, São Mateus Pra quem está fora daqui É importante saber Que você vai passar por aí Pelas nossas lentes Vai passar pelas nossas lentes Às vezes o trânsito Fica mais carregado Ora não E é isso E é isso aí Dá só uma olhada Dá só uma olhada No trânsito de agora Portanto, é importante demais Falar que a Polícia Rodoviária Federal É muito embora O feriado já tenha passado Mas ela segue fazendo Seus acompanhamentos especiais Ela segue fazendo Seus acompanhamentos especiais Da BR-101 Com viaturas Ontem mesmo Quilômetro 144 Várias viaturas Da Polícia Rodoviária Federal Parando principalmente motos Fazendo um trabalho Juntamente com a empresa Eco-101 É importante dizer isso A participação da Eco-101 Exatamente nesse trabalho Da Polícia Rodoviária Federal Bem, vamos lá Vamos dividir tela então Vamos dividir tela Pode voltar aqui pra mim Atenção produção A Luana Santos Me conta Luana É isso mesmo A Polícia Rodoviária Federal Divulgou o balanço Da operação Corpus Christi 2024 E um número Surpreendente Houve uma redução De 33% No número de mortes E de 23% No número de feridos Em comparação Com 2023 Nesses números Ficou constatado Que nos cinco dias De operação Foram registrados 28 sinistros Os quais resultaram Em 29 pessoas feridas Somente nesses cinco dias Foram flagradas 126 ultrapassagens Em locais proibidos 654 motoristas dirigindo Com excesso de velocidade 43 motoristas dirigindo Sem o cinto de segurança E sete flagrantes de motoristas Dirigindo após ingerir Bebidas alcoólicas Depois de um mês Tão violento Nas estradas Como foi o maio Que afinal É um mês De conscientização A segurança no trânsito Poder finalizar Esse feriado Esse mês Também Com a redução Nesse número De mortes E também De feridos É muito importante E é muito importante Também Que os motoristas Continuem Sendo conscientes E seguros No trânsito Esse então Foi o balanço Divulgado pela Polícia Rodoviária Federal Deste feriado Devolvo pra vocês Aí no estúdio Muito bem Luana Obrigado Pelas informações Grande abraço Luana Na BR-101 Falando a respeito Dos números Então da Polícia Rodoviária Federal Veja que é um cenário Que se repete A todo momento Você motorista Precisa redobrar As suas atenções Tem câmera frontal Aí gente? Tem? Então coloca na tela Teve um morador Lá de Mucuri Que mandou mensagem Pra mim Disse o seguinte Eu adoro Quando vocês mostram Imagens do município De Linhares Que é uma cidade Belíssima Aliás Deixa eu falar Da previsão do tempo Pra hoje Vamos lá Vamos saber A previsão do tempo Pra hoje Aqui na nossa Região O tempo fica parcialmente Nublado Ah claro É exatamente a imagem Que a gente está mostrando Temperatura de agora 28 graus A sensação térmica É de 31 graus 31 graus E sensação térmica Aqui na nossa região Pode voltar aqui pra mim? Vou trazer um giro de notícias agora A polícia encontrou Em cativeiro Aliás Um cativeiro Onde eram mantidas Crianças em cárcere privado Meu Deus Isso foi em Colatina Elisângela Ramos Tem as informações Vamos saber E foi nesse cenário Ao meio de muita sujeira Comida estragada E animais Que as crianças Estavam presas Em uma casa Localizada No Vale das Bênçãos Zona rural De Santa Tereza Noroeste do estado Uma grande quantidade De comida estocada Também foi encontrada No local Nesse quarto aqui Nós temos vários mantimentos Aqui é um depósito De mantimentos De várias situações Produtos de higiene Produtos de alimentação Estocados em grande quantidade Ou seja Trata-se efetivamente De um cativeiro A operação da polícia civil Foi realizada No dia 17 de maio Após denúncias Ao conselho tutelar De que as crianças Deixaram de ir à escola E não eram mais vistas Na região Os três menores Dormiam em colchões No chão E ficavam presos Na própria casa Sozinhos Na maior parte do tempo Após serem encontradas Em situação semelhante A de cativeiro As três crianças Foram acolhidas Pelo conselho tutelar A mãe Uma mulher De 43 anos Foi conduzida A delegacia regional De Santa Tereza Autuada em flagrante Por cárcere privado E maus tratos E posteriormente Liberada Na audiência De custódia Sob a condição De cumprir Medidas cautelares As ações Aconteceram Em quatro diferentes Bairros de Colatina Esplanada Operário Vista da Serra E Bela Vista Teve início Na tarde do domingo E foi finalizada Na madrugada Desta segunda-feira Resultando Em várias prisões Apreensões De armas Munições E uma grande Quantidade de drogas Realizamos A abordagem A um veículo táxi E foram detidos Duas mulheres Que estavam Realizando A busca De entorpecentes E três homens Foram presos Por tráfico de drogas Essas mulheres Envolvidas Na liderança Do tráfico de drogas No bairro Bela Vista Posteriormente Na continuidade Das ações Logramos êxito Na apreensão De mais uma mulher Por tráfico de drogas Também no bairro Bela Vista Dois homens Foram apreendidos Sendo um maior E um menor Duas submetralhadoras Apreendidas Todos eles envolvidos Na organização criminosa Dos últimos homicídios No bairro Bela Vista Assim como os ataques Que ocorreram Na cidade Nos últimos meses Na ação realizada No bairro Vista Da Serra Um homem foi detido Em uma submetralhadora E seis munições Apreendidas Já no bairro operário Um maior E um menor Foram detidos Além da apreensão De uma submetralhadora Munição Pedras de craque E maconha Mas um maior E um menor Também foram detidos No bairro Bela Vista Onde a PM Ainda prendeu 45 gramas De craque E buchas De maconha A maior ação Aconteceu Na avenida Delta No bairro Esplanada Onde seis maiores Foram detidos E ainda 482 pedras De craque A quantia aproximada De mil e oitocentos reais E 40 gramas De craque Também foram Apreendidas Pois é Que caso Caso terrível Que aconteceu Numa comunidade Que tem lutado Contra Tráfico de drogas O crime do roubo O crime do furto É tudo isso Que tem acontecido Nesse cenário Apresentado em Colatina Eu vou fazer o primeiro Intervalo comercial de hoje Daqui a pouco de volta Com outras informações Eu volto já Deixa eu falar pra você Do supermercado Chaves Que hoje está pronto Pra te atender Terça-feira Com combo de promoções Tem o abacate Por exemplo Na promoção 2,99 A Impin Pra quem gosta Uma boa 2,99 Também E recorte de frango Você também tem Na promoção Em carnes Tem muita coisa boa Pra você aproveitar Hoje no Chaves Rua principal Do bairro Canivete Daqui a pouco Eu vou atender As mensagens Que estão aparecendo Aqui através Do nosso contato De WhatsApp A gente vai interagir Já já Antes porém No giro de notícias Quem está chamando É o Will Souza Já tem data Para a tradicional Festa da colheita Da uva Na comunidade De São Judas É interior Aqui do município Vamos saber De olho na demanda Do mercado local A Prefeitura de Linhares Abriu 20 vagas Para o curso gratuito De operação de máquinas Injetoras e extrusoras As vagas foram abertas Através do Programa Integrado De Qualificação O PIC As inscrições Podem ser feitas Na sede do Senai Que fica no bairro Aviso De segunda a sexta-feira No horário de 8 Às 17 horas Nas segundas e quartas O horário de inscrição Se estende Até às 19 horas Para participar O candidato Deve ter idade mínima De 16 anos Ser morador de Linhares Por mais de um ano E ter um ensino médio Completo A festa Da colheita Da uva No distrito De São Rafael Já tem data marcada Será nos dias 15 e 16 de junho Com a programação Diversificada A festa Na comunidade São Judas Que virou tradição Em Linhares Contará na programação Além da visitação Ao Parreiral Com apresentação Musical Quadrilha E feira De produtos típicos Parreiral Do produtor Giovanni Rigoni Será aberto A visitação No sábado Dia 15 A partir das 8 horas Para visitação E comercialização Da fruta A caixa da uva Será vendida Pelo valor De 25 reais Na programação Também haverá Dia de campo Com oficina De plantação De uva E sua lucratividade E é uma festa Belíssima Vale a pena Você acompanhar Daqui a pouco Acusado De cometer estupro Em São Gabriel Da Parra Que fica na região A noroeste Aqui da cidade Foi preso Ele também agiu Na grande vitória Vou falar disso Já já Pede para o Zé Mandar um abraço Para mim Eu sou o Renato Isidoro A minha esposa Rosiane O meu filho Matheus Minha sogra Maria Rosa Meu sogro Manuel Pinha Eles nasceram Em Conceição da Barra Hoje moram aqui Em São João De Meriti No Rio de Janeiro A gente não perde O programa Forte abraço Sou fã Desse Ronda Da cidade Valeu Sintam-se todos Abraçados Por esse programa Por esse apresentador É isso aí Vamos falar de uma coisa Que a gente não gostaria Nunca Um homem acusado De cometer estupro Foi preso Ele agiu em São Gabriel E também numa cidade Lá da Grande Vitória Vamos saber Essas informações Agora no Ronda O criminoso detido É suspeito De cometer estupros Na região de Itacibá Em Cariacica Uma das vítimas Uma estudante De 18 anos Estava seguindo Para a escola No dia 26 de abril Quando foi abordada E obrigada A seguir de moto Com o suspeito Estas imagens Estas imagens De câmeras De segurança Mostram o rapaz E a garota Passando por algumas ruas De Cariacica A imagem que a gente obteve Era de uma câmera Com pouca qualidade Então não era possível Inclusive verificar A placa A placa De uma forma Muito nítida Mas a gente Utilizou algumas ferramentas Tecnológicas Que conseguiu Dar um tratamento E a partir Inclusive Também das características Do suspeito E da própria vítima Na garupa Da motocicleta A gente conseguiu Chegar a outras imagens Utilizando o cerco Inteligente Inclusive Que conseguiu Mostrar pra gente Todo o trajeto Realizado pelo suspeito Com a vítima Na sua garupa Com os trabalhos Realizados pela polícia Foi possível Identificar o suspeito Que foi reconhecido Pela vítima Moradores da região Chegaram a linchar O homem A polícia militar Foi acionada E conduziu ele Até a delegacia Pro interrogatório Ele negou A prática dos crimes Infelizmente O mandado de prisão Ainda não havia sido Expedido Em desfavor dele Como não havia Estado flagrancial Ele foi posto Em liberdade No dia 6 de maio Foi expedido O mandado de prisão Em desfavor Desse autor Desse crime de estupro De imediato A nossa equipe Da Deand Cariacica Tentou dar cumprimento A esse mandado De prisão E foi verificado Que ele havia Se evadido O homem De 24 anos Que não teve A identidade revelada Foi detido Na cidade De São Gabriel Da Palha Ele estava Escondido Na casa De parentes A equipe Fez então Uma campana Na entrada Da cidade Esperou Que esse veículo Passasse Acompanhou Esse veículo Só que Para surpresa Da equipe Esse indivíduo Não estava No veículo E sim O seu genitor Que se encontrou Com o primo dele Dono Desse estabelecimento Comercial A equipe Então fez contato Com o pai Do foragido E também Com o seu primo E negociou A entrega Sem resistência Sem qualquer Tipo de confronto Até mesmo Para garantir A integridade física Desse foragido O pai concordou Em indicar Onde esse foragido Estava A equipe Se diligenciou Até a zona rural De difícil acesso Capturou Esse indivíduo A gente tem que destacar Que foi um trabalho Muito importante Integrado Da polícia civil Para que Esses homens Que insistem Em praticar Qualquer crime Contra a dignidade sexual De mulheres Sejam devidamente presos Qualquer homem Que insista Em praticar Esses crimes Em desfavor de mulheres Aqui no estado Eles não passarão Impune E nós orientamos A qualquer mulher Que seja vítima De um crime Contra a dignidade sexual Que não se cale Jamais Que busque As nossas delegacias Especializadas De atendimento A mulher Para que esses crimes Sejam devidamente Registrados Elas sejam acolhidas Encaminhadas Para a rede E que esses autores Sejam devidamente presos E responsabilizados Por atos tão repugnantes É o combate A esse crime Que precisa acontecer É isso aí Tem muita gente Sendo presa Exatamente Por insistir Em cometer Esse tipo de crime Aqui em Linhares Casos em Soretama Também Casos em São Mateus Na exprodução Então a polícia Está fazendo a parte dela É o mais importante Rogerinho Gás Faz um sorteio De um gás Toda semana E o negócio é o seguinte Para você concorrer A essa recarga de gás É uma recarga Para você concorrer A essa recarga de gás O que você tem que fazer É só Printar a tela Do aplicativo Do Rogerinho Gás Printa essa tela E manda para esse Whatsapp Que está aparecendo aí Tá bom? Você já vai estar concorrendo Ao gás Lá do Rogerinho Gás Eu vou fazer mais um Intervalo comercial Daqui a pouco de volta Com outras notícias Vamos lá Casa Nova É a casa Que você vai procurar Se acaso Queira Construir Ou reformar Se você quer Ficar de Casa Nova Então vai em Casa Nova E aproveite As promoções Gente, ó Tem pisos Tem azulejos Aí, ó Tem botas também Tá querendo? Lá pro seu trabalho É importante, não é? Então vai em Casa Nova Agora vai Agora Aproveite Tem cimentos Esperando por você Casa Nova Materiais de construção Eu vou até São Mateus Agora Essa é a importante Região do Estado Eu vou dividir Tela com quem está Voltando das férias Que é o Jota, não é? Jota Barbosa Cadê o Jota? Vamos colocar aqui Na nossa tela E aí Homem é preso Após ter matado A mulher Jota, me conta Olá, amigos Linhares Trazendo as informações Aqui de São Mateus E região Olha, a gente vai destacar Agora um fato Curioso até Se não fosse trágico Dava até pra gente rir Não é verdade? Olha Dois homens Invadiram uma residência Na zona rural Aqui da nossa região E levaram vários Pertences Eletrodomésticos O detalhe Que eles usaram Um lençol Pra se esconder Das câmeras de segurança Você vai ver nas imagens Olha só Primeiro descarrega Essa TV aí Que você está vendo Um deles com lençol Viu? Sobre o corpo Pra se esconder Das câmeras de segurança Esta casa Que fica na zona rural De montanha Aqui na nossa região Foi roubada Os criminosos Levaram Televisores Como você viu aí Equipamentos de som Equipamento de som Caixa de som Joias Relógios Olha só O que você está percebendo Ali Como eles Eles pegaram o lençol E pra se cobrirem Pra não serem Identificados Pelas câmeras de segurança E segundo o proprietário O prejuízo Chegou a ser estimado Por ele Em torno de 40 mil reais E segundo a polícia militar Os donos da casa Haviam saído Pra trabalhar Né E os filhos Teriam ficado em casa E a noite O pai dos adolescentes Ele Na verdade Eles retornaram E aí Depararam com a casa Arrumbada E nas câmeras de segurança Eles viram Que os elementos Os homens Usaram Os lençóis Para se esconderem Das câmeras de segurança Os ladrões Fantasmas Aqui na nossa região A polícia militar Informou De que O boletim Foi confeccionado Porém Nenhum elemento Foi identificado E preso Até o momento Outro assunto Que eu destaco Agora também Com relação Na nossa região Um homem Matou a facadas Uma mulher É isso mesmo A golpes de faca Não foi Foi uma não Foram várias facadas Vamos conferir Uma dona de casa De 48 anos Foi assassinada Facadas Na noite Desse domingo No bairro Teófilo Figueiredo Em Ecoporanga A mulher Foi encontrada No quintal de casa Foi o filho Da vítima Que arrombou O cadeado Do portão Para que os policiais Pudessem entrar No imóvel Lucimar Saldanha Silva Era diarista E o companheiro Dela Leonardo Costa Santos De 45 anos Foi preso Em flagrante Os vizinhos Escutaram A briga do casal Gritos da mulher E o autor Do feminicídio Saindo da casa Com as mãos sujas De sangue E duas facas Na cintura A perícia Constatou Dez perfurações De faca No corpo Da diarista Muita violência Foram dez Facadas Que a polícia A princípio Teria constatado No corpo Desta mulher Bem O homem Foi encaminhado Para a delegacia De polícia Presta depoimento E está agora A disposição Da justiça Muito bem Essas são as informações Aqui de São Mateus E região A gente volta amanhã Viu? Forte abraço E até lá Valeu Jota Obrigado pelas informações Aliás Bom trabalho E bom retorno Para você Vou fazer mais um intervalo comercial Daqui a pouco As últimas informações Do programa Volto daqui a pouquinho Deixa eu falar Para você Do mercado Ferreira Que está de volta Aqui ao programa Ronda da cidade E eu quero agradecer A todos Do mercado Ferreira Gente Tem de tudo O vinho Que você está Querendo comprar Tem lá Agora Principalmente Em queijos Os parentes Militares Desconfiaram Depois que o jovem Foi avistado Tentando se esconder Em um posto De combustíveis Onde a PM Fez a abordagem E encontrou o material O rapaz recebeu voz De prisão E foi encaminhado Para a sexta Delegacia regional De Alegre Na imagem É possível ver O momento exato Do acidente Quando o veículo Acessa o cruzamento E é atingido Pela moto Que seguia sentido Contrário Com o impacto O motociclista É lançado Sobre o capu Do carro E cai no asfalto Ferido O condutor Da moto Ficou sentado À espera Do SAMU O motorista Do carro Também continuou No local Até a chegada Do socorro O cruzamento Já é conhecido Em Cachoeiro Devido ao número De acidentes Que já aconteceram No local Desde abril Os radares De fiscalização Eletrônica Em diversas Rodovias Do estado Estão inoperantes Isso aconteceu Porque o contrato Com a empresa anterior Expirou Exigindo A contratação De um novo Prestador De serviços A empresa anterior Teve um prazo De 30 dias Para retirar Os equipamentos Antigos E agora A nova empresa Vai iniciar A instalação Dos novos dispositivos O DR Também orienta Os motoristas Que continuem Respeitando Os limites De velocidade Indicados Nas placas Das rodovias Estaduais Pois os novos Radares Podem ser ativados A qualquer momento Os novos equipamentos Contarão Com a tecnologia De reconhecimento Óptico De caracteres Que permite Um reconhecimento Automático De placas De veículos O DR Destacou Que a empresa Vencedora Já está em processo De substituição Dos radares Em todo o estado E que o prazo Para a instalação Completa Dos 160 Dos 160 Novos dispositivos É de até 90 dias Valeu Samuel de Fraga Pelas informações Acabou né gente Estou indo para o rádio Agora Me acompanhe lá Hoje nós vamos falar Do quadro Direitos e deveres Você vai conhecer Os seus direitos E também os deveres Nós sempre temos Um profissional do direito Para nos explicar Importante demais Ficar sabendo Então hoje No programa Ronda da Cidade Do rádio Nos acompanhe Grande abraço Aqui eu volto amanhã Até lá Tchau tchau Tchau